Boa noite. Nunca deixe para amanhã. O que você pode fazer hoje? Hoje pode estar sol. Mas amanhã pode fazer chuva. Cada momento é único. O relógio não espera. A decisão é sua. O tempo passa. As oportunidades se vão. Criar coragem é preciso. Fazer hoje é garantir o amanhã. Hoje, tu podes alcançar uma estrela. Para que amanhã ela brilhe no teu caminho. Não deixe nada para amanhã. Viva o hoje. Sorria, abrace, ame. Viva bem. Faça o bem. Cumprimente o amigo com alegria. Não se preocupe. Amanhã será um novo dia. Boa noite.